60 121 120 aqui comigo, alguém consegue vir? Matei, matei, matei Vai tomar follow, vai tomar follow 170, matei MEU DEUS, EU TE AMO CARALHO Perfeito, cara Deixa-se infeliz agora Foda-se, filha de uma puta Sede botou uns caras Nossa, bota, bota Era uma motoqueira Com capacete Foda-se, deixa-se Foda-se